Ele foi condenado por um juiz, tem provas, caramba! Provas forjadas pelo meu pai! Será que você não consegue perceber que desde que esse infeliz entrou na nossa vida, tudo começou a dar errado? Ele leva todo mundo no papo, ele é o ilusionista, ele hipnotiza todo mundo ao seu redor, mas a mim não! Eu não acredito em você, eu vou te matar, seu desgraçado! Abaixado!